Laira, presta atenção, tá bom? A gente tá perto aqui desta piscina porque a gente vai fazer uma comida pra gente comer e depois a gente nadar, tá bom? Ó, eu já peguei aqui um fogão, tá bom? E qual que é o nome disso, Laira? Ovo! Ovo? E você gosta, não gosta? Gosta? Mas Laira, ó, tá? Gosta mesmo? Eu vou ligar aqui então, olha. Eu vou fritar. Frito? Beleza, eu vou fritar aqui, ó, bem gostoso pra você, tá? Mas eu vou precisar de um pouco de água. Cuidado aí, tá bom? Vai ali, pega um pouco de água pra mim. Eu vou pôr um pouco de água, ó. Isso, na piscina, né? Não a gente nada. Tem um pouco? Isso, você vai pôr pra mim? Um pouco. Um pouco aqui dentro, vai. Aqui? Vai. Pode pôr. Aí, tá bom, tá bom, tá bom. Joga o resto lá. Agora senta aqui pra você esperar a comida. Obrigada. E a colher? Aqui, aqui. Tá. Isso, outro, né? Ó, tá ficando bom, né? Tá. Deixa eu experimentar. Cadê o seu prato? Aqui. Tá, segura o prato, vem cá. Fica em pé aqui. Segura bem forte. Eu vou pôr um pouco de caldo pra você, ó. Pôr um pouco de caldo. Cuidado de derrubar, tá? Ó, pode sentar, colher, vê se tá bom aí. Vai ver se tá gostoso. Tá bom? Tá. Gostoso? Tá. Agora, Laia, o que que você acha da gente andar aqui um pouco na piscina? Ah, é melhor. Melhor? Sim. Será que você consegue ficar de pé na água? Sim. Consegue? Sim. Ó, pera aí, primeira minha vez. Ui! Caiu o ovo em mim, credo. Eu vou ter que lavar minha perna. Sim. Ó, vem aqui. Pode sentar aqui no meu lugar. Pode. Pode sentar aí no meu lugar. Fica aí. Laia, sabe o que você faz enquanto eu entro? Não. Deita aí pra tomar um sol, vai. Tá bom. Pode deitar aí. Vamos ver se você sabe. Tá bom, eu sábio. Deita, vai. Tá bom? Sim. Por quê? Eu já entrei, galera. Uh, que gostoso. Vai no fundão. Gente, ó, e essa piscina é muito grande, galera. Olha o tamanho que é essa piscina, gente. E eu? Você já quer entrar? Sim. Então, ó, cuidado. Eu tô só de fazer aqui. Pera aí, pera aí, ó. Vamos lá, então. Pronta? Sim. Então vai, entra sozinha. Vamos ver. Eu vou entrar só aqui no meu lugar. Cuidado, hein? Eu vou te derrubar. Uh, eu vou botar aqui no meu lugar. Vai. Oh, tá gostoso aí? Eu vou dançar. De olhar, bate. Joga de lado. Tá dançando na piscina, Loira? Sim. Ah, eu também quero dançar. Vamos dançar aquela música lá, vai. Oh, já. Cuidado, fica séria. Deixo o chucu nela. E jogando a raba, fazendo a séria. Chucu, chucu nela. Aê! Ó, a gente esqueceu do pato. Oh, gente. O pato, Loira. Será que ele consegue ficar aqui, banhando? Sim, banhando sim. Consegue? Eu vou jogar aqui. Vai, então. Joga ele na água aí, vai. Uh, empurra ele aqui pra mim. Ih, foi longe. Eu peguei. Ó, fica aí que eu vou empurrar pra você, ó. Conseguiu? Sim. Nossa. Eu peguei, olha. Ele faz barulho? Deixa eu ver. Força. Olha, que legal. Vai, põe na água, vai. Sabe o que dá pra fazer? Dá pra ele carregar o ovo nas costas. Olha aqui, assim, ó. Ó. Ó, ele vai levar a comida. Ai, não deu. Põe assim. Vamos ver se ele consegue levar, galera. A comida pras pessoas comerem, né? Ó. Ih, não deu certo. Ah, pega então. É o que eu preciso de fazer. Então, Tó, tenta colocar. Gente, que delícia essa água, ó. Uh! Ah, não deu. Muito bom. Não deu certo? Não. Tá, aqui dá. Gente, não acredito. Olha só quem tá chegando pra brincar aqui com a gente. Olha lá, Laira. Olha. Olha, nossa, galera. Laira, o urso. Oi, urso. Oi, urso. Você tá bem? Tá bem. Ô, Laira. Oi. Você mostrou que você tá na piscina? Olha, olha, eu tô na piscina, urso. É, o urso tá querendo comê-la. Quer comer? Hum, delícia. O que é isso, urso? O que é isso, urso? Para de jogar, urso. Para de jogar. Ah, o urso tá bagunceiro, né, Laira? Tá bagunceiro. Tá bagunceiro, não tá? Eu tô bagunçado. O que foi, urso? Laira. O que o urso tá fazendo, Laira? Ele vai pular? Não. Não pode, né? Não. Ele me abdetece. Eu tenho que abdetecer. Ô, urso. Não, urso. Deixa aí. Deixa aí. Pode parar no urso. Sai daí. Hum. O que ele tá fazendo? Olha só que bagunceiro. Ó, Laira. Eu acho que ele vai pular. Não pode, né? Não, urso. O que você tá fazendo? Ah, não acredito, Laira. Ele tá fazendo xixi na piscina. Ai. Que nojo. É onde vai estar a bandeira. Ô, Laira. Vamos ver o que ele tá fazendo agora? Ai. Peraí. Urso, tira essa cadeira daí agora, urso. Tira essa cadeira daí. Peraí. Ô, Laira. Olha aqui pra mim, Laira. Por que que o urso tá fazendo isso, né? Aqui. Vamos brigar com ele? Vamos. Urso, sai daqui agora, urso. Vai embora. Vai embora agora, urso. Vai embora, urso. Vai embora, urso. Vai embora. Vai embora, viu? E eu vou jogar água em você. É, se você não for embora, minha irmã e eu vamos jogar água em você. Tá ouvindo, urso? Tá ouvindo. Hum. Vamos pegar água da piscina. Eu vou jogar você. Isso. Ô, urso. Ô, urso. Você tá bravo? Eu tô bravo, eu vou jogar água em você. Ô, Laira, peraí. Oi? Você já tá com água pra jogar nele? Eu tô com água pra jogar ele. Você tá brincando, Laira? É. Sério? Eu tenho um monte de bolinha. Tem um monte de bolinha. Ô, urso. Que que você tá olhando aí, urso? Eu tô olhando aí, urso. Ele é muito chato, Laira. Muito chato mesmo. Muito chato mesmo, viu? Sim. Vai embora, urso. Ai! Urso! Ai, Laira. Ô, urso. Olha aqui. Ô, Laira. Ele tá se afogando, Laira. Meu Deus. Laira, você viu? Sim. O urso tá se afogando. Vem aqui, urso. Pra cá, urso. Nada pra cá. Explica pra ele, Laira. Meu Deus, urso. Meu Deus. Vem, urso. Pra cá. Isso. Olha lá, urso. Vem no raso, né, Laira? Dá medo. Olha aqui, urso. Galera, o urso entrou na piscina. Ô, Laira. Você viu que ele entrou na piscina? Sim. Você viu? Sim. Ô, urso. Para de jogar água em mim. Não pode. Para, urso. Não! Para, urso. Você tá mais água, não sei. Ô, Laira. Você tá bem? Tô. Meu Deus, minha irmã afoga, urso. Olha pra cá, urso. Fica aí, vai. Você tá de castigo, né, Laira? Sim. Você tá de castigo, né, Laira? Você tá de castigo, né, Laira? Você tá de castigo, né, Laira? Você viu que ele jogou água em você? Eu vou sair de castigo. Isso, sai, Laira. Eu tô brava com ele. Então, vamos deixar ele aqui? Vamos, você tá brava também? Tô. Eu também tô. Eu também tô. Você jogou água na nossa cara, sai, urso. Para. Eu não vou tomar banho. Ô, a Laira tá brava com você, né? É. Eu vou se secar e bola. Hum. Ô, Laira, vamos deixar ele sozinho um pouco? Vamos ver o que ele faz. Olha isso, Laira. Ai, olha, Laira, se esconde. Meu Deus, vem aqui, olha isso, Laira. Nossa. Você viu? Ele tá bravo. Urso. Meu Deus. Isso, sai daí, urso. Olha a minha bola. Eu vou nadar sozinha. Eu vou nadar com a minha filha. Eu sou sua filha? É. Isso. Gente do céu, sai.